Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1.105 de 2022 autorizando a liberação do saque do FGTS de até mil reais. Nesse vídeo eu quero trazer para você essa medida provisória. Rodrigo, por que você quis trazer essa medida provisória? Para vocês entenderem da onde eu tiro as informações, da onde que vem as informações, trazer o fundamento. E é isso que a gente faz aqui, gente. Informação qualificada e com fundamento. E vocês vão ver que muitas das dúvidas relacionadas a esse novo saque do FGTS estão nessa medida provisória. Então vale a pena a gente ler e entender ela. Então fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Pessoal, eu quero aqui trazer para vocês a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E já vamos aqui direto para o texto de lei. Está aqui, medida provisória 1.105 de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a possibilidade de movimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E aí vem aqui, o presidente da república, no uso das suas atribuições, que confere o artigo 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Então, essa medida provisória tem força de lei. Vem lá o artigo primeiro. Esta medida provisória dispõe sobre a possibilidade de movimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Então, vem aqui o primeiro artigo tratando que essa medida provisória trata sobre uma possibilidade de movimentação do seu FGTS. E aí vem aqui, fica disponível até 15 de dezembro de 2022 aos titulares da conta vinculada ao FGTS, o saque extraordinário dos limites de até R$1.000 por trabalhador. Então, olha só, até 15 de dezembro de 2022 os trabalhadores poderão sacar esse R$1.000 do FGTS. E aí vem aqui o primeiro parágrafo. Na hipótese do titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o caput será feito na seguinte ordem. Então, olha só, você que tem FGTS, mas você tem mais de uma conta do FGTS. Você tem o FGTS da sua empresa atual e também de empresas anteriores. Como é que vai ser esse saque de FGTS de R$1.000 para esses trabalhadores? Primeiro, vai seguir a seguinte ordem. Contas vinculadas relativas a contratos extintos, com início pela conta que tiver menor saldo. Então, você tem duas contas de FGTS? Vai pegar os R$1.000 primeiro das contas inativas, ou seja, contas de trabalhos anteriores que você recebeu a FGTS? Rodrigo, mas eu tenho duas contas inativas. Eu tenho uma conta inativa que eu tenho lá R$800 e uma conta inativa que eu tenho lá R$2.000. Vai pegar primeiro a conta desses R$800, que é a que tem menor valor. E o que faltar vai pegar R$200 da segunda conta inativa que tem um valor maior. Então, basicamente é isso. Primeiro vai eliminar que tem menor saldo e depois vai para as contas que tem um saldo superior que esteja inativas. E aí, se caso você não tiver conta inativa, vai ir para as demais contas vinculadas com início pela que tiver menor saldo. Então, isso aqui é o caso daquele trabalhador que tem dois empregos. O trabalhador tem dois empregos e recebe a FGTS dos dois trabalhos. Vai pegar os R$1.000 da sua conta ativa de FGTS que tiver o menor saldo. Então, se tem dois empregos, uma conta ativa que tem um saldo lá de R$3.000, outra conta ativa com saldo de R$2.000, vai pegar esse daí que é a que tem saldo de R$2.000, que é o valor menor. Os valores que estiverem bloqueados na conta vinculada do FGTS não ficarão disponíveis para o saque extraordinário de que trata este artigo. Então, olha só, você que fez a antecipação do saque aniversário do FGTS. Quando você faz a antecipação do saque aniversário do FGTS, parte do seu valor de FGTS fica bloqueado. Ele é dado como garantia. Então, esse valor que fica bloqueado por conta do empréstimo do FGTS, você não vai conseguir sacar. Exemplo, você tem lá R$10.000 de saldo no seu FGTS. Você fez a antecipação do saque aniversário e ficou bloqueado R$8.000. Logo, só tem disponível livre para você poder sacar R$2.000. Os outros R$8.000 ficaram bloqueados. Logo, você só tem saldo livre de R$2.000 de FGTS. Esse é um exemplo de empréstimo do FGTS. Rodrigo, mas eu tenho R$8.000 de saldo e tenho R$8.000 bloqueado por conta da antecipação. Nesse caso, você não vai conseguir sacar esse FGTS de R$1.000. E aqui também é importante esclarecer, gente, que você que fez opção pelo saque aniversário do FGTS, neste caso, não tem bloqueio. Ou seja, não vai atrapalhar em nada você receber os R$1.000. Inclusive, muitos trabalhadores que vão receber o saque aniversário do FGTS agora em abril, podem sacar não apenas os R$1.000, como também mais o valor do saque aniversário do FGTS. Óbvio, se você tiver saldo para isso, você pode receber. E aí vem aqui. Os saques serão efetuados conforme o cronograma de atendimento, estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Aqui vem aqui o calendário. Nascidos em janeiro. Vai começar a partir do dia 20 do 4, fevereiro 30 do 4, março no dia 4 do 5, abril 11 do 5, maio 14 do 5, junho 18 do 5, julho 21 do 5, agosto 25 do 5, setembro 28 do 5, outubro 1 do 6, novembro 8 do 6, dezembro 15 do 6. E aqui vem aqui. Na hipótese de pagamento, será admitido o crédito automático, desde que o trabalhador não se manifeste de forma contrária por conta de depósitos de contas de digitalidade do trabalhador previamente aberto na Caixa Econômica Federal, inclusive da conta poupança social digital. E aqui o que vem tratando é o seguinte. Como é que vai ser esse crédito automático? Você vai receber o pagamento desses R$1.000? Lá no Caixa Tem. Rodrigo, eu não quero receber esse valor. Você pode se manifestar dizendo que você não quer receber esse valor. Também é uma possibilidade. Mas lembrando, o crédito vai ser automático. Lá no Caixa Tem. E inclusive a Caixa vai poder abrir para você uma conta nessa poupança digital para você receber esses valores. Fica autorizada a abertura da conta do tipo poupança social digital. Nos termos... E aí vem aqui o artigo. Então é basicamente isso. A Caixa vai poder abrir para você essa conta do tipo poupança social digital. E aí vem aqui. O titular da conta vinculado do FGTS poderá até o dia 10 de novembro de 2022, na hipótese do crédito automático, de que trata o terceiro, solicitar o desfazimento do crédito conforme o procedimento a ser definido pelo agente operador do FGTS. Ou seja, até dia 10 de novembro você pode solicitar o desfazimento. Ou seja, eu não quero receber esse valor. Eu acredito, gente, que vai ser disponibilizada essa opção lá no Caixa Tem. Lá no Caixa Tem você vai poder pedir o desfazimento desse pagamento dos mil reais. Isso para quem não quer receber. Ou você também pode até comparecer a alguma agência da Caixa, pedir a devolução dos valores. Ou simplesmente, deu a data final de pagamento, simplesmente você não sacar, automaticamente o valor volta para a sua conta. Então, é basicamente isso. Eu queria trazer para vocês essa medida provisória, que é tão importante para os trabalhadores, para a gente ter alguma informação concreta sobre esse novo saque do FGTS. E no próximo vídeo, farei um material bem completo para sanar todas as dúvidas sobre esse novo saque do FGTS. Gente, isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.